Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e olha o que eu vou ensinar pra vocês hoje eu vou ensinar a fazer esse detergente que eu fiz com uma barra de coco e rendeu muito eu achei super interessante, então eu resolvi ensinar pra vocês hoje então como sempre, vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto bom, não pra conversar sobre essas delícias porque não é comida, né? daqui a pouco eu volto pra conversar sobre esse detergente e dar umas dicas pra vocês, tá bom? então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto para fazer o detergente de coco caseiro vamos precisar de uma barra de sabão de coco ralado três colheres de sopa de bicarbonato de sódio três colheres de sopa de sal dois litros de água fervente um litro para dissolver o sabão e em seguida será acrescentado um um litro restante coloque em uma vasilha o sabão ralado acrescente o bicarbonato de sódio o sal e misture adicione aos poucos um litro de água fervente e mexa até dissolver o sabão em seguida acrescente mais um litro de água e misture até o sabão dissolver completamente quando a mistura esfriar coloque-a em uma garrafa com tampa e está pronto para ser utilizada depois de algumas horas ou dias pode acontecer do sabão de coco se separar da parte líquida e ficar acumulada na superfície da garrafa para resolver esse problema coloque o detergente depois basta colocá-lo novamente na garrafa e usá-lo normalmente o resíduo do detergente você pode reutilizá-lo da forma que achar melhor bom, esse detergente ele é muito versátil inicialmente quando eu fiz eu pensei em usar para lavar prato só que aí eu percebi que dá para fazer um monte de coisas com ele dá para lavar o banheiro, dá para lavar chão, parede dá para lavar até roupa, eu estava usando aquela toalha que vocês veem no canal que eu gosto muito de usar aquela toalha colorida e eu sujei ela toda porque eu sou muito desastrada na hora que eu estou fazendo minhas receitas e aí eu fui lavar a toalha e eu aproveitei e peguei esse detergente e coloquei e ele faz muita espuma e tem também o bicarbonato de sódio que parece que deu assim, tipo uma ativada na cor da toalha a toalha ficou mais colorida do que antes quando eu lavava com sabão em pó, com essas coisas então eu achei bem interessante, dá para lavar também roupa tranquilamente fica com cheirinho de coco ele é, ó, tá vendo? ele é mais fluido ele é mais líquido mas ele faz muito sabão ele é ótimo tá? ele limpa bastante mesmo mesmo ele sendo assim bem fluido e ele rende bastante e ele não tem aquela coloração branca e é espessa porque ele não tem os espessantes do detergente industrializado lógico que a barra de coco, do sabão de coco deve ter sim algum espessante, né? mas como é pouca, é só uma barra então ele termina que ele não fica daquela forma mais espessa e mais branca mas ele cumpre muito bem a função dele de limpar e ele rende bastante então, para mim, tá ótimo agora, se você achar que realmente quer um mais, né? mais encorpado e mais branquinho parecendo realmente o sabor de coco aí vai ter que usar menos água em vez de usar dois litros, vai ter que usar um litro se para você compensa eu não me importo por mim, se limpar para mim, tá ótimo e se render bastante para mim, tá ótimo mas fica aí a dica se quiser um mais espesso talvez talvez mesmo assim, eu acho que mesmo diminuindo a quantidade de água eu acho que ele ainda vai ficar com essa aparência aqui porque ele não tem o espessante né? do industrializado tá bom? eu espero que vocês tenham gostado desse detergente se gostaram, comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva beijo e tchau, tchau e aí tchau 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 tchau